Olá, tudo bem com você? Sou Kael Oliveira e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no Satélite 9. E olha só, eu entrei em contato com a youtuber Josi. Ela fez aí uma interessante entrevista com o senhor Cazella. Na entrevista, ele fala de seus contatos com seres extraterrestres. Como eu sempre digo, os seres podem mudar a sua forma e a de seus veículos. Ou seja, você pode até mesmo ter passado por um e nem ter percebido. Eu tenho um relato sobre isso aqui e em breve eu vou repostar no canal. Desde já eu agradeço a Josi pela gentil contribuição e lembro que o primeiro link na descrição desse vídeo é do canal da Josi. Faça uma visita e gostando, inscreva-se. Josi, é com você! Oi, eu sou a Josi e hoje eu estou indo para uma cidadezinha bem no interior aqui de Santa Catarina. Para ouvir uma história incrível de um senhor que ele relata que ele teve contato com extraterrestres. Então, se esse tipo de histórias te deixa curioso, eu peço que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e bora para o vídeo! Música 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 E agora eu estou aqui com o senhor Hildur Antônio Casella, mais conhecido aqui em Irani como Casella. E agora a gente está à disposição para ouvir o senhor contando aí o seu relato com o extraterrestre. Música O primeiro encontro, o primeiro contato que eu tive com o extraterrestre foi dia 25 de dezembro de 89, na rodoviária de Cascabel. Música Eu estava lendo uma mensagem que tinha no pilar da rodoviária lá, aproximou-se um rapaz ao meu lado e aí eu dei atenção a ele e pedi se era verdade o que estava no que ele disse. Música Aí ele emprestou-me uma caneta, não pedi, ele simplesmente puxou uma caneta e me entregou e eu tirei a cópia. E devolvi a caneta a ele e ele desapareceu, simplesmente desapareceu, primeiro contato. Dali a quatro anos eu ia indo novamente à Rondônia, na rodoviária de Cascabel, um cara ligeirinho chegou no lado, bom dia, bom dia. Aí ele puxou-me pelo ombro direito e falou-me o seguinte, é bem o senhor que eu estou procurando. Eu tenho caminhonete aí de baú, gabina dupla e não gosto de viajar sozinho. Topas viajar comigo? Pois não, eu disse para ele. E embarcamos, ele disse-me, vais pela Guaíra. Sim, em curta, 490 quilômetros em vez de ir lá por São Paulo, Presidente Prudente. Parou na frente de uma guarita em Foz do Iguaçu, aí vêm dois policiais lá, aí ele falou o seguinte, no quilômetro tal, dois sujeitos roubaram uma caminhonete de um senhor e ele deu a cor, placa do carro, da caminhonete e cor e placa do gol também. E cada um dos dois saíram em um lado oposto, deixando o carro desesperado. Ah, eu estava junto, mas eu não vi nada disso aí. Ah, aí fez o contorno e fomos para o Guaíra. Aí ele contou tanta coisa sobre nós, o que devemos ser um pelo outro. E ele numa velocidade monstra, nasceu em 63, Mato Grosso do Sul, falou o seguinte, já aprenderam os caras. Tá. Eu já entendi quem era esse um que eu estava viajando, né. Aí mais adiante ele pediu-me, sabes quem sou? Para mim és um religioso, um padre, um bispo, eu já fui aqui nessa dimensão, eu sou um extraterrestre. Aí ele pediu-me, sabes quem és? Daí eu disse, ah, um homem comum? Daí ele fez assim com o dedo, né, dirigindo e fez assim com o dedo. Não, aí falou quem sou, um mensageiro. E isso aí ele falou no dia que nós estávamos viajando. Aí mais adiante ele falou assim, conhece esse veículo? Digo, não é dessa marca? Não. Ele falou, realmente. Aqui nessa dimensão não tem fábrica desses veículos aqui. Isso aqui na Biera aqui é um caminhonete. Só se nós cairmos em um abismo, decola, é uma nave. Pois bem, aí lá adiante, um temporal, mais um tempo que não dava para enxergar na frente, né. Onde quer tinha ônibus e caminhões encostados, tá, que não dava mais para andar. E ele continuou andando naquela velocidade. Quando chegou perto de Cochim, tem o Monumento de Cristo, lá ao direito, no Morunduzinho. Ele parou a caminhonete e pediu para mim recitar junto com ele uma oração. Recitar em silêncio, se eu não quisesse recitar alto junto com ele. Aí houve um imprevisto na embaixada deles em Cuiabá. Ele foi, deixou-me na rodoviária em Cuiabá. E aí ele desapareceu da minha frente, ele, caminhonete e tudo. E só que ele havia prometido para mim que iria até São Francisco um momento desses, ele ia lá. Um belo dia, eu estou andando em bicicleta na Avenida Principal de Santa Francisco. O cara estava saindo do banco, do Brasil. A mesma roupa, a mesma caminhonete e eu pedalei para ver se conseguia pegar. Eu não consegui. Três vinha da tarde. Às mesmas três e vinte da tarde, ele estava lá na fazenda conversando com minha filha. Estou em vários lugares ao mesmo tempo. Só que eles aparecem a quem eles querem. Aparecem a quem não tem medo e a quem é capaz de transmitir a outros. E não aparecem a curiosos. Quem quer, exige, que insiste que eles apareçam, eles não aparecem. É só a quem, no caso, acredita e que ele sabe que vai transmitir a verdade. Então, ele falou assim para minha filha, sei que queres casar, só que você trata todo mundo igual e a maior parte tem medo de fazer uma proposta para você e quer namorar contigo e quer casar. Minha filha disse que sim, quer não achar um namorado sincero e quer casar. Tudo bem. Ele falou, essa semana vai aparecer um rapaz aqui para ti. Aí pediu um copo de água para minha filha. Aí a filhinha arrumou um copo de água para ele. Aí conversaram mais, tal, tal. E ele fez de propósito, a filha viu que ele fez de propósito, derramou a água, mas não molhou a roupa e a água não caiu no chão. A água evaporou no ar. Tá. Aí se ele despediu de minha filha e desapareceu. Não deixou nem sinal, nem rastro na poeira na frente da casa. Só ficou perfume no copo. Aquele perfume que eu senti o dia que eu viajei com ele, tá. E é o perfume que eu sinto nessa casa e na casa lá em Rondônia. São eles que estão aqui. Eles têm embaixada nas grandes cidades. Eles estão acamuflados, estão escondidos. A mensagem principal é para sermos um por todos e todos por um. Parar com as brigas, parar com as guerras, que eles adentrarão aqui oficialmente para ajudarmos. Para resgatar os deles. E caso contrário, pereceremos todos juntos. Então não se deve usar o semelhante, a mensagem que ele deixou, descada na vida para ficar rico. Que a riqueza você não leva para lugar nenhum. Que é para nós sermos um por todos. Todo lugar que eu ando, ele pediu para mim passar essa mensagem. Que eles estão aqui para nos ajudar. Que não é para ninguém ter medo. Eu tenho que levar a conhecimento de todo mundo. E eles me chamam de louco, alucinado, louco, mentiroso. Me retratam de todas as formas. A maioria. São poucos que acreditam. E que existem extraterrestres que são os anjos. Que no passado eram chamados anjos e deuses. Eles é que trouxeram a humanidade aqui. E eles que acompanharam a humanidade aqui. Ensinando como que deve viver a vida longa e uma vida saudável. Então, agora, o senhor Casela, ele me passou uma mensagem que foi psicografada por ele. Ele disse que um extraterrestre, né? Uhum. Vestido no traje de policial, né? Mas não é daqui. Não é do nosso planeta aqui. Que é um extraterrestre. Daí, ele foi falando para o senhor e o senhor foi escrevendo a mão. E foi escrevendo a mão. Aí, vim para cá, minha filha mais nova, datirografou. Então, essa foi a primeira mensagem do primeiro encontro que ele teve com o extraterrestre. Isso. Para finalizar o vídeo, quero agradecer muito ao senhor. E passando essa mensagem que o senhor deveria ter passado. E agora o senhor vai conseguir passar para muitas pessoas. Do ano 89, a primeira oportunidade que tive, agradeço muito a vocês. Quanto tempo eu perdi, quanta vergonha eu passei em todo esse tempo. Contando por onde eu passava. Oi, eu sou a Josi. E esse vídeo eu estou fazendo especificamente para você que assistiu o relato do senhor Casela, né? Onde ele nos conta que teve contato com o extraterrestre. Nesse vídeo, a gente mostrou para vocês uma carta que ele recebeu de extraterrestre. Enfim, eu vou estar fazendo a leitura para vocês a pedidos de algumas pessoas, né? Que não conseguiram entender direito o que estava escrito nessa carta. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês a carta onde tem uma mensagem vinda de extraterrestres. Eu espero que você, que estava curioso para saber o que essa carta estava dizendo, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E bora ver o que está escrito nessa carta. Os OVNIs na Antiguidade O Blackout em Nova York Que missão cumprem? A Grande Catástrofe Bases extraterrestres Naves acidentadas Estamos em vésperas de um grande cataclisma cósmico E seremos advertidos antes da Grande Catástrofe As humanidades irmãs de outros Tentarão nos salvar Entrarão oficialmente em nossas principais cidades E anunciarão o perigo que nos aguarda Mas se continuarmos com as explosões atômicas Vícios Toda espécie e classe de maldades e guerras A catástrofe será inevitável Curso de Ufologia A presença de extraterrestre em nosso planeta Primeiro contato com um deles foi em Cascavel, na rodoviária Dia 26 de 12 de 1989 Segundo contato em Cascavel Viajei com ele até Rondonópolis Ele ia até São Francisco do Guaporé Mas houve um imprevisto em Cuiabá Ele teve que ficar na Embaixada de Cuiabá Mas prometeu-me que iria até Rondônia Como foi seis meses depois E essa foi a mensagem E assim, independentemente se você acredita ou não em extraterrestres O relato do Sr. Casella é um relato bem bacana Que se você não acredita, beleza Mas ouça pelo menos a mensagem Siga pelo menos a mensagem que o vídeo passa Que é uma mensagem universal De você fazer o bem pro seu próximo Ser uma pessoa boa Não ficar praticando maldade Que isso não vai te levar a lugar nenhum Não vai ajudar você Não vai ajudar as pessoas que estiverem ao seu redor Então, não precisa você sair criticando ele Nos comentários do vídeo Não vai fazer mal nenhum Você praticar a bondade com o seu próximo, né? Então foi esse o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho